Oi, a mãe sempre dizia que um homem que casava com eu, ó, há de ter a vida de rei. É que eu tenho as mãos de fada pra cozinhar. O que eu vi na internet era assim, não. O que eu vi na internet era assim, não. Sacado de tudo. Du-ba-du-du-du-du. Du-ba-du-du. Pra dizer que tem alguém melhor que eu, traz aí pra mim um palco. Vai no sistema. Do jeito que hoje eu tô zangado aqui pra me quebrar uma mesa bem facinho. Foi fazer preenchimento labial e acho que deu ruim. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? E minha avó que pagou 120 conto é uma dentadura na China Cat. O que eu vi na internet era assim, não. O que eu vi na internet era assim, não. Não consegue explicar, as pessoas não conseguem entender e aí fica por espelho. Cada um tira as conclusão. A música hoje, mano, eu cabelo da caixinha só tinha um fone. E eu não sei onde é que eu pus outro fone. Aí eu pensei o seguinte, ah, vou colocar a música aqui no volume máximo e vou caçar o fone, né? Pra ver se eu acho. O problema é que eu encontrei, gente. Meu Deus, Isadora, eu não tô acreditando. Cê comeu meu f... Eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Se o amor que for eu dentro dela, ainda vive em mim. Se o amor que for eu dentro dela, ainda vive em mim. Se o amor que for eu dentro dela, ainda vive em mim. Essa é a letra A, e essa é a letra H. E aí fazendo assim... O que é isso? Apenas sou tão forte como eu pensava E você quebra-se e temblando de mim Sói sentido, sói nada Se tu tava me... Quer ver uma hora ruim da vida do cara? É isso aí, ó, pau Eu tô mandando aí no grupo aí pra vocês verem, ó Uma hora de sofrida na vida do cara, véi Fala turma, vou apresentar aqui pra vocês O fim da minha rotina aqui no sítio, né? Pra quem não sabe, aqui a gente tem uma plantação de mimandjota Que meu pai fez bem aqui próximo Senhor, se eu fui corno, me mande um sinal Bora, urso! Ah, já viou! Ei! Ô, meu, eu tenho um som horroroso, viu? É a Bahia! Eu sem você já não vou Nem sem voar Sonhar Todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Soraya Desce a escada aí A normal Agora Agora desce a escada caracol Agora desce a escada volante É a Bahia! É a Bahia! Transcrição e Legendas Pedro Negri